Ovo, ovo o que? Isto aqui é provado o que? Esse é o meu povo daqui no meu bairro. Aqui nós estamos a varir campas de pessoas de antepassados lá. Eu falo, sempre estou a gritar. Vamos varir campas. Eu aqui, vamos varir campas. Vocês nada. Assim o que está a me doer mais. Esta ali é única. Minha filha esta aí. Vamos lá. Demonstração Sim! Ah nope! Ah não dá não! Segura-me então que não isso. Ah! Um rapido é trazido mesmo. Eu também não sei, não sei o que está acontecendo, é que eu estava saindo lá em casa da minha irmã Estou a andar assim com a casa do meu primo, eu encontrei, passei em casa dela Encontrei o que? Outro dia eu estava a desmaiar aquela, aquela, é o que está doer mal aqui Minha filha Vem lá Eu conheço, aquela eu conheço Aquela eu conheço aquela, compramos juntos ovos hoje lá Onde? Mas papá, mas não pode ser por causa dos ovos mesmo? Nada papada, não é ovo isto aqui, eu falei com toda a família aqui, todos esses daqui da bata Vamos fazer o que? Varrer campo aqui, se baixar esses da meu ovo, é campo isto aqui Mas veram o que está acontecendo logo minha filha, como gosto dessa minha mamã ali Mas senhor Regulo, nós só estamos a ignorar essa situação aí Mas na verdade mesmo podem ser esses ovos Porque não é possível Todo mundo vai vir e reclamar aqui de mesma coisa Não Tenta lá resolver essa situação senhor Regulo Sinceramente Mas eu não estou a aceitar nada Não Deve ser qualquer coisa Mas esses ovos que estão a existir senhor Regulo, esses ovos Qualquer coisa É isso aqui está me doendo muito, minha filha, isso aqui não é por causa de ovo nada isso aqui É É É Vamos fazer como? Não Não Não, mas senhor Regulo, podemos testar Vamos fazer como? Não Porque eu acabei de falar agora, que nós lá compramos juntos os ovos, então eu tenho colocado aqui, não? Tá aqui os ovos aqui, não? São esses aí? Sim Podemos testar, vamos fazer como? Epa Epa Vamos, vamos pegar os ovos, o senhor pegou esses ovos Eu peguei o ataque várias vezes, peguei assim A minha esposa lá em casa, não é? Ela só de pegar os ovos é que teve esse ataque Agora como é que você pegou esses ovos? Assim mesmo assim? Não, 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 não Não, não Vamos fazer como? Quem vai pegar? Pegando os próprios ovos Tirar daí a sacola né? Sim, tirando a sacola exatamente Agora quem vai pegar? Ah, quem vai pegar isso aí? Quem vai testar? Eu não sei É Epa Agora então quem vai pegar? Quem vai pegar isso? Censa Ah Censa Mas também senhor Regulo, se pegar não tem problema Ih, ah Senhor Regulo, essas todas as pessoas? Ah, você também, você é como também Ah Agora, essa, quem vai pegar isso? Senhor Regulo Senhor Regulo Sim Ah, você vai pegar isso aí, quando eu cair na minha Quem vai observar vocês aqui? Quem? Oh Pode haver substituto aqui mesmo Que? Pode haver substituto aqui Basta encerrador Sim Você Eu não pego isso aqui, aqui tem que pegar aqui Mas esse senhor Regulo não pode pegar, então noja que vamos pegar isso Eu não vou pegar isso aí Oh Ah Mas você é engraçado, sabe? Essa toda briga aqui é por causa de ovo Tá a ver? Ah, bro, para trás desse ovo Ovo, 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 o que? Assim Você vai pegar Ah, bro Vai pegar Não é nada isso, vamos Vou, vou Ah 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 É Certo Nossa, ai, vford Agora, faz alguma coisa. São ovos esses aí. São ovos sim. Só precisa ser eimoso. Porque não é possível. Ele só pegou os ovos e caiu. Papá. Sabe? Ih. Licença. São ovos. Irmão. Papá, desculpa. Licença. O que está acontecendo? Papá, desculpa. Nada. Irmão. Não me provocar. Irmão, por favor, são seus ovos. Eu sei, são meus ovos. Dá um jeito, irmão. Está vendo minha esposa ali, irmão? Por favor, por favor. Irmão, por favor. Avisei seu chefe da comunidade, né? Sim, por favor, irmão. Avisei que são meus ovos não querem me ouvir. Esse é o seu chefe aqui. Está percebendo? Faz isso por mim, irmão. Por favor. É terrível. Mas, ok. Eu hei de fazer isso só por você. Está percebendo? Vou fazer isso só por você, só para eu mostrar aqui. Só para eu mostrar aqui. Seu regalo, o que fez para mim. Não se faz. Está percebendo? Não se faz. Hein? Não se faz. Só farei isso por ti e minha cunhada. Não por causa do seu regalo, que é teimoso. Então, eu quero o seguinte. Meu favo de ovo completo. Todos os ovos devem estar lá no favo. É a condição aí. O problema vai acabar. Eu estou a dizer que são meus ovos. Mas tem? Trinta ou de favo. Não. Você está percebendo? Estou a querer um favo de ovo completo. Outro favo vai trazer. Sim. Para ele. Eu estou a dizer. Estou a querer um favo. Primeiro pega isso aqui. Trinta ovos. Está aí. Irmão. Irmão. Meus ovos não são assim. Não eram assim. Meus ovos eu estou a dizer não eram assim. Não são trinta isso. São três. Quero meus trinta ovos. Um favo. Agora esses ovos vamos encontrar aonde? Estão aonde esses ovos? Esse favo. Esse ovos ali eu comprei com a tua filha. Com o que? Um jovem assim. Você conhece? Eu posso lhe trazer. Eu posso lhe conhecer. Vai lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lhe trazer esse jovem. Vamos lhe trazer. Vamos lá, papá. Vamos lhe trazer esse jovem. Aquele jovem vai trazer esse homem assim. Vai acabar esse problema agora. Você também vai lançar aqui e fazer o caio. Ok. Ok. Você não sabe que tem autoridade aqui. Você não sabe que tem autoridade aqui. Isso vai derrubar aqui. Manu. Você tem que me roubar a pessoa. O que é que você quer me vergonha? Você não me conhece? Você que aqui tem autoridade. Você me conhece a mim? Manu. Eu posso falar? Você não me conhece? Manu. Isso vai derrubar. Para derrubar. Não. Manu, você vai derrubar. Manu, você vai derrubar. Você vai derrubar. Entra aí. Leva ovo aí para entregar o cloro. Eu vou esperar o ovo e são meus primeiros. Aqui tem autoridade. Manu, você não pode fazer isso. Vai passar muito mal. Vai passar muito mal. Manu, você é grande. Leva ovo para dar o cloro. Espera. Você não pode fazer isso comigo. TIE stay marxinado para você. Been aqui. Tem autoridade aqui. Eu vou ser meu. Eu vou ser grande que não pode fazer isso comigo. Você é grande. Peaste que tiver. Eu vou ser meu. Eu vou ser meu. Esse também é esse bandido. Você está a levar meus ovos para o quê? Favo está a avançar. Vai morrer você. Pensa que você não vai morrer. Vamos ver se você não morre. Vamos ver se eu morrer. Vamos ver se eu morrer. E a Rita é nada. E ela pode descer. Não é esse para vir nos baralhar. Vira nos baralhar nós aqui. E a Rita... Isso. Você vai morrer. A Rita é nada. É. Bom. Vamos ver se eu morrer. Vamos ver se eu morrer! Deseus, vamos ver se eu morrer! Vamos ver se eu morrer. Vamos ver. Epa! Sorego! O que é, papá? Aproxima-te. Aproxima rápido. Vou te dar uma vez. Estou a pedir a aproximar aqui. O que, papá? Este ovo está completo. Você não sabe contar, papá? Não está completo. Por isso eu estou a te perguntar. Não está completo. Aqui faltam ovos. Agora vamos fazer com o papá. Está a ver? Este chave de ovo não está completo. Por que não está completo? Não é trinta isto aí, papá. É trinta isto aqui. Ovos não estão completos aqui. Outros estão aonde? Vamos fazer com o papá então. Se essa pessoa estava passando mais. Tente fazer só porque eu sou boa pessoa. Estou a perceber? Vai procurar um ovo. Estou a perceber? Um ovo. Trazer aqui para eu tomar. Isso já. Estou a perceber? Trazer um ovo para eu tomar. Daí, eu vou sair. Aqui onde eu sentei, nessa coisa aqui. Estou a desmaiar na cara de cada pessoa que desmaiou. O que? O que? Fica assim, não tem problema. Não tem problema. Podem ficar. Fica um laço mesmo. Vou levar, vou levar. Sim, sim. Faça isso. Breve. Sim. O que o senhor falou, você ouviu. Porra. Agora você sabe. O que é caralho? Opa, encontrei aqui. Traz, traz, traz. É, aham. 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 Aham, papa e lá, isso aí? Vai acreditar que era por causa de Deus. Cachar pegari. Aham, eu vou dar a marrer. Aham, eu vou dar a marrer. Aham, eu vou dar a marrer. Aham, papa e lá, primeiro sete pessoas aí. Sim. Aham. Va acurdoar todas as pessoas que quê o bachar. Vai lá, vai lá bufar na cara da minha esposa. Não, vai bufar na cara da minha esposa. Pare, pare, pare. Pare, pare, silêncio. Eu vou fazer coisa a sério. Primeiro, vou bufar na cara da filha do Regulo. Primeiro. Minha esposa. Eu já disse. Eu posso ir. Posso ir? Não, não. Então, to a pede afastada. To a pede afastada. Vamos ver o caderno. Passa. É. Não pode estragar a caderno da sua casa. Sim. Papá. Ei. 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 Esse choro de ovo é onde? Tá a ver, sou rebelde, né? Minha filha. Tá a ver. Arraga a mamã. Andou, mamã. Ei. 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 Se quiser pode ir, se que minha filha lá está. Está a ver, não é? Está a ver, eu estou a lhe falar, está a ver. Quem está para cozinhar? Está a ver, não é? Sentar. O quê? Descansar aí, papá. Sim. Ajuda a olhar. Eu sou o vizinho. Eu sou o vizinho. Vou fazer para esta mamãe. Estão a ouvir? É. Vou fazer para esta mamãe. Mamãe. Mãe de Castro. Mãe de Castro. Minha esposa. Minha esposa. Minha esposa. Vou fazer para ele. Ok. Meu marido. Amor. Leva lá. Leva lá, papá. Estes. Estes. Estes, não é? Estes, não é? Sim. Estes. Estes. Fiquei. Anda, papá. Estes, também, ajudando. Oi senhor, olha o baralho Sou Rego? Sim, papá Hoje aqui, vou te deixar ficar uma coisa Alguma coisa muito importante O senhor como regula Ajuda Todo aquele que te pedir ajuda Por mais que não seja do teu bairro Da sua comunidade Está percebendo? Já ouvi, papá? Eu estou muito agradecido Sim Então nunca mais repita isso Subestimar as pessoas Não é de fazer magia Agora, senhor Regulo Eu quero saber Quem foi primeiro Que roubou meus ovos? Quem foi? Ah Quem é aqui? Que roubou aqui? Está me sujando? Quem foi o primeiro? Quem está me sujando aqui? Senhor Regulo Ah Ei 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 Bem 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 Não sou eu É que? Eu 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 não sou eu Não sou eu Eu não sou eu Eu não sou eu Eu não sou eu Eu sou eu Eu sou eu É você? Sim Roubaste-te como se eu amarrava na bicicleta Bem bem Roubaste-te como? O que aconteceu? Eu sou eu 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 Eu não sou eu Eu não sou eu Eu não sou eu Ah Meus ovos, pessoal! Meus ovos! Meus ovos! Não foi isso. Mas desculpa mesmo. Eu vou te deixar ficar uma coisa. Nunca podes levar uma coisa que não te pertence. É roubo. Tá a perceber? Tá bom, obrigado. Ouviu isso aí? Não pode repetir. Ah, papá. Avisa seus ovos. Não precisa provocar mais calor assim como outros. E o senhor não para de ajudar a quem precisa da sua ajuda. Tá a perceber? Não ajuda só da sua comunidade, também de lá fora. Está a ouvir? Eu já estou a levar meus ovos. Já estou a ir pra casa. Não, não. Já estou a ir. Não, não. Está a ouvir, não é? Aham. Aham. Até da próxima. Aham. Bisicleta. Isso não acho que é uma bisicleta. Agora você está aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.